Pessoal, sejam todos bem-vindos aí à Enerzito. Eu sou o Daniel Rondon, diretamente aqui de São Paulo, e a gente sempre começa essas apresentações fazendo algumas perguntas. Como é que seria ter as contas de energia de gás e combustível paga pelos próximos 25 anos? Então, imagina só não ter mais que se preocupar com nenhuma dessas contas. E, além de tudo isso, fazer parte de um dos setores que mais cresce no Brasil e no mundo. Então, sejam todos muito bem-vindos aí à Enerzito, um mundo de possibilidades. Então, a gente vai falar aqui hoje dessa revolução que está acontecendo na energia, da energia. Então, a gente está vivendo a descentralização e a democratização da energia, onde o consumidor pode gerar a sua própria energia e também escolher de quem consumir e qual a fonte dessa geração. Se ela está vindo de uma fonte limpa, renovável ou não. Então, mais e mais a gente vê aí notícias todos os dias falando sobre energia solar, sobre sustentabilidade. Então, a gente está exatamente nesse momento de aproveitar esse mercado gigantesco, esse mercado trilionário, para a gente poder atuar e levar soluções de sustentabilidade e economia para as pessoas. Então, além da democratização da energia, a gente está vivendo uma outra revolução também, que é a revolução da eletrificação. Então, os carros estão se transformando. Então, o veículo que a gente conhece está desaparecendo. Então, os carros estão ficando cada vez mais híbridos e elétricos. Essa é a tendência. E armazenamento de energia também está vindo já com força, cada vez mais. Então, por quê? Porque são alternativas para contornar os efeitos da queima de combustíveis fósseis em grande escala. Então, segundo a CNN, o Brasil pode ter até 62% de carros elétricos já em 2035. Então, a gente já vê aí como a BYD já está com fábrica aqui, já vai começar a produzir carros elétricos aqui 100% nacionais. A Bloomberg falando que até 2050, 52 gigawatts de bateria serão instalados no Brasil. Então, a gente ainda está falando dessa primeira onda, que é ajudar as pessoas a gerar a sua própria energia e depois a gente ainda vai ter depois como levar essa possibilidade de armazenar essa energia que está sendo gerada. Então, tudo isso está acontecendo agora, pessoal. Está no começo do começo ainda. Apesar de a gente ver falando de energia solar mais e mais, a gente está no começo do começo. A gente tem 4% desse mercado só atingido, porque a gente tem 90 milhões de unidades consumidoras. Dessas 90 milhões, apenas 4% já geram a sua própria energia. Então, esse mercado deve movimentar até 2040 600 bilhões de reais aqui no Brasil. Então, essa é uma ótima oportunidade de você pegar esse mercado que está no começo, já se plugando a toda essa estrutura que a gente vai mostrar para vocês aqui hoje, de forma profissional, para você se posicionar nesse mercado no melhor momento e aproveitar ele por muitos e muitos anos. Porque para a gente falar que esse mercado saturou no Brasil, talvez depois, lá de 2050, a gente comece a falar poxa, agora eu ando pela cidade e todos os telhados já têm energia solar. O que não acontece hoje. Se você for aí na rua do seu bairro, da sua cidade, estiver voando de avião, você olhar para baixo, fizer um voo de drone, você vai ver que os telhados ainda estão praticamente todos vazios. Então, cada telhado desse é uma oportunidade de negócios. Então, a energia solar vem numa crescente e ela vai continuar nessa crescente por muitos e muitos anos. Então, lá em 2012, aqui no Brasil, foi feita uma resolução da ANEL, que era a resolução 482, que agora virou lei, então, depois virou a lei, 14.300, que dava essa possibilidade de a gente poder gerar nossa própria energia. Então, lá em 2017, cinco anos depois, a gente estava comemorando o primeiro gigawatt instalado de energia solar no Brasil. Hoje, a gente instala um gigawatt mês aqui no Brasil, para vocês verem o tamanho dessa velocidade e quanto está crescendo esse mercado. Como que você, que está nessa sala aqui hoje, então, agradeço a pessoa que te convidou para estar aqui hoje, para você saber aproveitar esse melhor momento. Então, a energia solar, ela deve assumir a liderança em capacidade instalada no Brasil até 2040. Então, a nossa principal fonte ainda é a hídrica, vem das hidrelétricas, mas a energia solar já é a segunda e ela deve assumir a liderança em potência instalada até 2040, segundo a Bloomberg. E esse fiozinho rosa aqui que a gente está vendo hoje, aqui em 2024, por exemplo, esse fiozinho rosa, que nem dá para ver, isso aqui é o mercado de baterias, baterias residenciais. Olha como esse mercado também vai crescer muito até 2050. Então, a gente está estrategicamente posicionado nesse momento e com a melhor empresa. Então, a Enerzi hoje, ela já é o maior ecossistema de soluções e energias renováveis do Brasil, acelerando a transição para o uso de energias sustentáveis. Então, a Enerzi é uma empresa associada à Bessolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, certificada aí com dois anos consecutivos já, já está indo para o terceiro ano consecutivo já com a certificação de Great Place to Work. Foi a única empresa de todo o setor a ser convidada para ir lá para o Egito, lá na COP27 em 2022. Então, dentre todas as empresas do Brasil, a Enerzi foi a única empresa de energia solar aqui do Brasil a ser convidada a estar lá, levando naquele fórum mundial ali o seu modelo de negócio, o seu projeto social, os seus cases de sucesso aqui no Brasil. Então, para vocês verem o quão diferenciada é a nossa empresa. E tão diferenciada que ela já está sendo, já teve agora mais um reconhecimento internacional. Então, a Enerzi foi uma das poucas empresas parceiras da WEG a receberem um convite de ir para a China, fazer uma missão ali na China e conhecer de perto as fábricas onde são feitos os módulos, os inversores que a gente trabalha aqui no Brasil. e foi recebida dessa forma lá no Centro de Arte Oriental, em Xangai. Então, eles chegando ali e foram, iluminaram todo ali o espaço com a nossa marca Enerzi. Teve um outro local também que eles foram, que fizeram lá um show de drone e fizeram ali a marca da WEG no ar. Então, para vocês verem o quão a Enerzi está já se destacando nesse mercado aqui no Brasil e o quão o nosso trabalho está sendo visto lá fora, já é reconhecido lá fora, lá do outro lado do mundo. Isso porque também a Enerzi hoje já tem mais de 3 mil projetos instalados. Então, não é uma empresa que começou agora, uma empresa que está desde 2017 se estruturando e 2018 começou a trabalhar dessa forma que a gente está apresentando para vocês aqui hoje. Então, eu mesmo entrei na Enerzi assim que ela estava com o sistema no ar. Então, lá em outubro de 2018, hoje a gente está comemorando sete anos já de existência da Enerzi. Então, uma trajetória sem igual, uma trajetória linda que está só no começo. Então, já são mais de 3 mil projetos instalados, mais de 100 megawatts de potência instalada. Então, a gente já tem muita experiência, muito know-how, uma empresa consolidada já no mercado. Já são mais de 2.100 consultores já independentes. Então, esse número aqui está defasado. Mais de 30 engenheiros contratados da empresa. Então, a Enerzi é uma especialista em engenharia solar. Então, todas as soluções aí de eletrificação, de energia, você vai encontrar. E a gente tem profissionais preparados aqui. Então, é uma empresa de soluções energéticas, que conta com um time de engenharias. E tudo isso, quem está por trás é o nosso, quem está no comando dessa empresa, é o Alexandre Esperafico, nosso CEO, o grande idealizador de todo esse modelo, de como atuar nesse mercado de energias de uma forma tão inovadora, tão única, que vocês só vão encontrar aqui na Enerzi. Então, o Alexandre é um empresário que veio do ramo do agronegócio, já foi piloto profissional de automobilismo. E quando ele se tornou um consumidor, instalou um sistema fotovoltaico, foi um dos pioneiros lá em Cuiabá a fazer isso na casa dele, ele viu ali o tamanho desse mercado. E aí foi se juntar com quem já estava atuando nesse mercado, que é o caso do seu sócio ali, do Nelson Tinoco. Então, o Nelson Tinoco, que já tem anos e anos aí, mais de 25 anos já agora de experiência no setor de geração de energia. E assim surgiu a Enerzi lá em 2017. Então, logo depois veio a Etiara Esperafico, esposa do Alexandre, que é quem comanda toda a nossa área comercial aí, administradora de mão cheia, com mais de 20 anos de experiência também na área comercial. E quem está aqui do nosso lado, né? A Etiara é aquela pessoa que está aqui para não deixar a gente perder nenhuma venda. Então, a gente está presente em todo o Brasil. Então, você que está chegando, né? Até, deixa eu ver aqui, né? As pessoas que foram falando. Então, tem, ó, tem Bacabal no Maranhão, o Silvio Queiroz lá de Teofilândia na Bahia, Porto Velho, tem mais aqui. Laje Santa Catarina, Porto Alegre. Então, saiba que você está conhecendo um negócio para você começar a ir na sua cidade, começando oferecendo para os seus vizinhos, para toda a sua cidade, para todo o seu estado e para todo o Brasil, tá? Não tem limite. Você pode fazer negócios. A partir de agora, ao final dessa apresentação, você fala com a pessoa que te convidou, ativa ali a sua conta de consultor e você já pode fechar negócios em qualquer cidade do Brasil que a Enerzi atua em todo o Brasil, tá? Então, a nossa sede, a nossa matriz, está toda concentrada lá em Cuiabá, Mato Grosso. Então, todo o corporativo, todo o nosso time de engenharia está lá. Mas a gente tem alguns pontos de apoio. Então, a gente tem o nosso vice-presidente lá em Fortaleza, cuidando ali da regional, né? Norte e Nordeste. E aqui em São Paulo e lá em Toledo, a gente tem também algumas bases aí de apoio, tá bom? E a gente tem uma parceira gigante, né? Ao nosso lado. Então, a Enerzi, ela pôde se preocupar naquilo que ela é boa, naquilo que ela é excelente, no que ela faz, que é engenharia. E aí, ela foi se juntar com essa gigantesca empresa multinacional que está aqui, está defasado, né? Acabou de ultrapassar a Ambev, se tornando a quarta maior empresa aí em valor de mercado no Brasil. Uma empresa com mais de 60 anos de história no mercado já brasileiro. Um dos maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo, que é a WEG, né? Então, é uma marca muito forte, muito sólida. E com essa parceria, a gente tem garantia, né? A gente está oferecendo para o nosso cliente garantia, sabendo que a gente está levando o que tem de melhor no mercado. Então, todos os nossos equipamentos fotovoltaicos, eles já foram testados pela WEG e aclimatados, né? Para o nosso clima, né? Então, apesar de serem feitos lá fora, né? Fabricados lá fora. Então, o Alexandre e a Tiara foram lá, puderam ver as fábricas, onde são feitos, né? Os equipamentos que a gente utiliza aqui da WEG, mas ele já vem de lá preparados para o nosso clima, que é um clima aí com bastante sol, graças a Deus, né? Então, a gente é muito abençoado nesse ponto, mas a maioria dos equipamentos são feitos ali para a Europa, né? Então, quando vem aqui para o Brasil, acabam não entregando, né? Aquela performance que os fabricantes ali estão prometendo, né? Por quê? Porque não foram preparados para o Brasil, né? E os nossos aqui da WEG são todos já testados e aprovados para o nosso clima. Então, bancabilidade também. Então, a gente sabe que o nosso cliente está tranquilo, sabendo que não é uma empresa que vai fechar as portas daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dois anos. Então, ele está comprando e investindo num sistema para durar a vida toda, né? Com 25 anos de vida útil, 30 anos de vida útil. E ele sabe que ele vai poder contar sempre com a WEG por todo o caminho, né? E a gente não pode dizer isso da maioria das empresas que estão aí, que às vezes acabaram de abrir. Então, são pequenas empresas. Então, o cliente fica na mão, né? Depois, às vezes, ele até tem a garantia, mas aí até na palestra lá com o representante da WEG, ele falou, bom, aí o cliente vai ter que aprender a falar mandarim para acionar a garantia daqueles equipamentos, porque a empresa já não existe mais. E aí, ele tem ali, né? O fabricante dando garantia, mas o fabricante nem tem sede aqui no Brasil. O que não acontece aqui com o nosso caso aqui com a WEG. Então, a gente tem essa parceria de muito sucesso, tá? Com a WEG. E a empresa é uma empresa que não visa somente lucro, tá? Então, desde o início, né? Na missão da empresa está essa missão de acelerar a transição e ajudar a mudar a vida de milhares de pessoas. E uma dessas formas é através do nosso projeto social chamado Power to Change, né? Então, é a energia para a mudança, né? Então, todas as vendas realizadas na Enerzi tem parte da verba destinada para esse projeto social. Então, neste sábado agora, a gente vai ter um evento muito bonito lá em Toledo, no Paraná, onde a gente vai estar fazendo mais uma entrega de mais um sistema doado aí pelo nosso projeto social. Então, parabéns a cada um de vocês que compraram que seja ali um modo do transition, ou seja, compraram qualquer produto da Enerzi. saiba que você faz parte da história dessas vidas que a gente está transformando com esses sistemas fotovoltaicos doados. Então, essas instituições que estão recebendo uma doação estão podendo pegar essa verba, tipo, esse dinheiro que iria para a conta de energia todo mês, que agora eles não precisam mais se preocupar com essa conta e podendo ajudar mais e mais pessoas. Então, quem tiver, até aproveito para perguntar quem aqui da sala que vai estar sábado lá em Toledo, no Paraná, nesse evento que eu já vou falar daqui a pouquinho. Quero ver aqui no chat quem está aqui da sala que vai estar lá nesse evento. Deixa eu ver se tem alguém aqui na sala que estará lá. Daqui a pouco eu já vou falar que o Alexandre e a Etiara já estão lá, esperando todos vocês. Então, nesse final de semana, não sei se vocês acompanharam, mas a gente teve corrida lá em Londres da Fórmula E. Então, Flávio Gomes já respondeu aqui que estará lá, né Flávio? A Glauciane também vai estar lá. Muito bacana. Bora, querido. Bora. É isso aí. E, nesse final de semana, a gente teve corrida da Fórmula E, então, nosso piloto brasileiro, o melhor piloto hoje em atuação, que é o Lucas de Graça, que além de ser um excelente piloto, que já foi campeão mundial da Fórmula E, é embaixador da ONU no combate à poluição do ar, co-criador do Zero Summit, então, além da, ele sempre aproveita, né, esses lugares, então, por exemplo, teve uma edição do Zero Summit lá em Londres, então, junto com a corrida, então, é sempre uns fóruns internacionais que acontecem aqui em São Paulo, então, ele traz esse evento para cá também, então, é uma pessoa muito ligada com sustentabilidade e que leva a nossa marca ali a mais de 300 km por hora pelas pistas do mundo e nesse final de semana estava lá, em etapa dupla lá em Londres, né, levando aí a nossa marca a toda velocidade por essa corrida aí por um mundo mais sustentável e eu acho que está acabando já essa temporada e a nova temporada vai começar dia 7 de dezembro e o Brasil agora vai ser o primeiro país ali do circuito novo da nova temporada então, a gente já teve uma corrida da Fórmula E esse ano no comecinho do ano depois do carnaval a gente teve aqui uma corrida e a gente vai ter de novo no mesmo ano então, porque agora o Brasil vai começar então, a gente vai ter Fórmula E de novo esse ano aqui em São Paulo final do ano dia 7 de dezembro então, já fiquem ligados já fica o convite também e com certeza a ANZ vai fazer algumas promoções metas que tragam os consultores para essa corrida também aqui a gente tem o ANZ Experience que é um showroom temático que a gente tem lá no shopping Estação lá em Cuiabá onde o cliente pode ter toda essa sensação desse mundo de possibilidades na prática então, ele vê ali um módulo fotovoltaico vê aqui um inversor o sistema de baterias o carregador elétrico o sistema de automação carro elétrico a cozinha sem gás e tudo mais então, é um espaço que a gente deve levar para mais cidades do Brasil em breve mas a gente vai ter um mini Energia Experience aqui mês que vem montado ali no nosso estande da InterSolar e como eu falei o Luiz Damião também respondeu aqui que vai estar lá no evento agora lá em Toledo parabéns aí Luiz a gente vem fazendo um trabalho de excelência como eu falei e ele vem sendo destaque por toda a mídia então já vemos matérias aí nos principais meios de comunicação do Brasil né então basta depois você procurar pela Enerzi por notícias ali na internet que você vai ver todas essas matérias daqui muito bacanas e agora também já quero fazer o convite para mês que vem como eu falei né então mês que vem dia cadê dia 26 de agosto um dia antes de começar a InterSolar a gente vai fazer um grande evento aqui em São Paulo então já se programa para vir para a InterSolar e para o nosso evento dia 26 de agosto aqui no InterCity na Paulista ali pertinho da Paulista ali próxima estação do metrô então fica fácil para todo mundo chegar vai ser um evento fantástico com todo o corporativo todos os nossos parceiros então aqui o parceiro da Revo Energia o parceiro da Green Yellow e provavelmente teremos mais aí VIPs né presenças VIPs aí que vão estão sendo confirmadas também para esse evento então vai ser um evento fantástico para a gente começar e aproveitar muito a InterSolar que começa ali no dia 27 a 29 de agosto então vai ser uma semana inteira que dá para a gente fazer muitos e muitos negócios aqui em São Paulo tá então esse stand é nosso tá é todo nosso para a gente aproveitar ficar o dia inteiro de feira ali fazendo negócios fazendo networking então aproveitem tá esse espaço é para todos nós consultores então venham para cá aproveitar esse evento que é simplesmente a maior feira né de energia da América Latina que acontece aqui todo ano em São Paulo bom falando da Enerzi como eu falei a Enerzi ela é hoje um maior ecossistema de soluções então a gente tem desde o sistema fotovoltaico né que é isso é o que a gente é especialista de qualquer tamanho então você não precisa ter medo né de conversar com qualquer cliente seja um cliente residencial seja um cliente que quer fazer uma mega usina nós estamos prontos para atender clientes de qualquer porte em qualquer cidade do Brasil tá então para eles poderem gerar a sua própria energia para poderem armazenar também então a gente tem todos os sistemas de armazenamento também pequeno porte em grande porte toda uma linha de estação de recarga de veículos elétricos completa também para a gente trabalhar desde carregador veicular residencial até grandes estações aqui de recarga né toda uma gama de serviços então seguro limpeza manutenção monitoramento a gente pode oferecer para os nossos clientes e também a gente tem as opções sem investimento para aquele cliente que quer ter comodidade quer ter economia e não quer gastar nada a mais por isso não quer tirar dinheiro do bolso não quer pegar dinheiro no banco e quer ter sustentabilidade e quer ter economia então a gente tem também então a gente tem o sistema direct que nada mais é do que o sistema completo fotovoltaico instalado para o cliente em qualquer cidade do Brasil de qualquer tamanho então ele chama sistema direct porque a gente trabalha de uma forma de venda direta então o nosso cliente final está comprando diretamente da Enerzi por isso que chama sistema direct só que um grande diferencial da Enerzi é que todo cliente ao comprar um sistema fotovoltaico além de ele levar para casa economia valorizar o seu imóvel ter ali já os benefícios às vezes de redução do IPTU por conta do IPTU verde ele ainda participa automaticamente da nossa oportunidade de negócio ou seja todo cliente que compra um sistema para casa dele ou para a empresa dele ele automaticamente ganha a possibilidade de fazer o negócio se ele quiser ou não se ele não quiser tudo bem ele vem só pelo produto e está tudo ótimo mas se ele quiser também além disso aproveitar toda essa oportunidade de negócio que a gente está mostrando aqui ele automaticamente já está apto a fazer isso só por ter escolhido a Enerzi ele não precisa comprar mais nada dentro da empresa ele está dentro do negócio para sempre então esse é um grande diferencial então o cliente pode levar isso como uma forma de pagar o seu investimento mais rápido ou seja vou começar a indicar para os meus amigos para os meus vizinhos e com essas indicações com essas vendas eu já ganho comissões e pago o meu sistema só indicando para os amigos ou fazer disso uma fonte de renda extra ou até mesmo fazer disso um negócio de fonte de renda principal então fica a cargo do cliente mas ele precisa saber que ao comprar ele automaticamente já tem esse grande benefício e como eu falei que a nossa missão é acelerar a transição para o uso de energias sustentáveis então a Enerzi criou com exclusividade um sistema de transição que é o sistema Transition que nada mais é do que uma forma de você começar começar a montar o seu sistema fotovoltaico por partes então você quer entrar no negócio hoje o que você faz você compra a primeira parte do seu sistema então você compra ali o primeiro módulo não é somente uma placa você está comprando já uma parte de um sistema fotovoltaico que depois você vai montando ele com calma no seu tempo mas fazendo isso você comprando a primeira parte você automaticamente já participa da oportunidade de negócio você já é um construtor de Enerzi você já pode começar a realizar suas vendas e esse investimento que você já fez não é um dinheiro que está parado ele está rendendo agora vai passar a render todo mês para você porque você vai receber um pool de participação das usinas Enerzi que estão alugadas por aí então a Enerzi tem várias usinas próprias que estão alugadas por exemplo lá no Mato Grosso do Sul a gente tem uma usina alugada para a rede Magazine Luiza por exemplo então é como se você estivesse recebendo uma parte uma participação dessas usinas e cada módulo que você for comprando você está recebendo mais uma parte mais uma participação então isso te ajuda a acelerar a sua transição então você vai começar a fazer suas vendas vai começar a receber suas comissões e com esse dinheiro você vai comprando a segunda parte a terceira parte a hora que você montar pelo menos 10 partes você já tem um sistema completo para você instalar aonde você quiser na sua casa na sua empresa na casa da sua mãe quiser vender também esse sistema você pode o sistema é seu mas a meta é que a gente consiga fazer com que todo mundo consiga fazer essa transição então você pode começar hoje com uma parte e o próprio negócio vai te ajudar a ter o seu sistema fotovoltaico bom e aí a gente tem também as opções sem investimento então uma delas é uma conexão fácil então esse nome aqui brinca com a marca Enerzi e brinca também com a palavra Easy de fácil então é como se fosse uma conexão fácil o Easy Connect então é uma forma de você conectar facilmente a uma usina da Enerzi dos parceiros Enerzi que já tem naquela região do cliente então a gente pega os clientes que estão na baixa tensão grupo B clientes residenciais pequenos comércios que já tem uma usina na região e a gente só vai fazer a conexão então ele não precisa fazer investimento algum não tem instalação não tem obra não tem taxa de adesão e o desconto pode chegar até 15% na fatura então o nosso mapa já de atuação para o Easy Connect são todos esses estados onde a gente já tem usinas prontas para conectar as pessoas então basta a gente conectar os clientes dessas regiões na região aqui em verde escuro são regiões que a gente só pode oferecer para pessoas jurídicas só para empresas mas todo o resto a gente pode oferecer para pessoa física ou jurídica então é uma forma fácil ali de garantir a partir de 10% de desconto já sem o cliente fazer nada então é uma ótima forma de ter um benefício de energia mais barata e renovável para oferecer para os clientes desculpa pessoal estou com uma tosse chata aqui a gente também tem o mercado livre de energia que é o Easy Livre então é uma forma fácil de conectar os clientes de migrar os clientes do grupo A para o mercado livre de energia porque para quem não sabe esse é um mercado que se abriu agora completamente para clientes do grupo A ou seja todo cliente alta tensão ele já tem o direito agora de migrar para o mercado livre de energia o que é o mercado livre de energia nada mais é do que a gente conseguir tirar o cliente daquele relacionamento que ele tem com a concessionária que só tem uma a gente só tem uma concessionária então se a gente quer ter energia na nossa casa ou na nossa empresa a gente é obrigado a solicitar uma conexão de energia para a única empresa que está ali dominando e tendo a concessão daquela área que a gente está morando ou trabalhando então no mercado livre de energia não a gente fala para o cliente agora você pode sair dessa relação única e exclusiva desse mercado cativo que a gente chama que é tipo um cativeiro que a gente só tem uma opção e agora você tem todo você está livre para escolher de quem você quer comprar sua energia então a gente faz isso para o cliente então a gente leva ele para comprar diretamente do produtor de energia e logicamente levando ele para comprar uma energia que venha de uma fonte limpa e renovável então aqui também o cliente é zero investimento sem burocracia sem obra sem instalação a gente só vai fazer uma coisa que é de direito agora de todos os clientes da alta tensão para 2026 a gente já vai já está prevendo uma abertura para todos os clientes grupo B pessoa jurídica para empresas até vi uma declaração esses dias falando que não que o mercado já está pronto já querendo antecipar para abrir para todo mundo mas a previsão por enquanto é que 2026 abra o mercado livre para as empresas grupo B baixa tensão e para 2028 é a previsão de abertura para todo mundo inclusive pessoa física e aí sim a gente vai viver na prática a essa revolução da energia que a gente falou que é aquela revolução que a gente viu acontecer na telefonia há pouco tempo atrás então onde a gente tinha para você mudar de linha por exemplo até do celular era uma coisa complicada você perdia o número hoje você já faz uma portabilidade então se você está na viva você pode ir para Oi você pode ir para Claro sem perder o seu número e tal e de uma forma muito mais fácil você tem essa cartela de opções então você tem essa liberdade e isso vai acontecer também com a energia para todo mundo até 2028 então a gente vai poder comprar energia pelo celular por exemplo então essa é esse mercado essa abertura está começando começou esse ano efetivamente agora com os clientes Grupo A então a gente está aqui pessoal em 2024 então vocês estão entrando no melhor momento na melhor fase de aproveitar todas essas opções aí de revoluções que estão acontecendo na energia no Brasil tá e uma grande delas uma grande revolução que a gente aqui na Energia a gente está conseguindo levar para todo o Brasil todo o Brasil para todas as cidades é energia solar instalada no telhado sem investimento então a gente instala sem custo de instalação para o cliente sem custo de manutenção ou seja durante o período de contrato ele não precisa se preocupar com a instalação com a manutenção ele vai ter um desconto garantido ali na conta de energia dele e no final do contrato o cliente fica com o sistema para ele então ele ganha o sistema então não tem muito o que o cliente pensar a não ser que ele queira comprar não quero comprar esse sistema já porque eu já quero ele para mim aí eu posso montar do tamanho que eu quiser enviar para a casa da minha filha se não a gente leva ele para o uso solar porque aí não tem como ele falar não tá bom não vou gastar nada não vou gastar nada minha conta vai ficar mais barata vai ficar mais barata então por que o cliente vai falar não para um negócio maravilhoso como esse então esse é o Easy Solar que a gente tem para oferecer tanto para o grupo B quanto para o grupo A para o grupo B a gente está falando de residências e pequenos comércios o desconto pode chegar até 43% 44% vai depender da região então a região que tem muito sol e uma conta de energia muito cara o desconto vai ser obviamente maior aquelas regiões que não tem tanto sol assim durante o ano e a energia não está tão cara assim a gente vai ter descontos menores mas o cliente que gasta mais de 400 reais na média com conta de energia então tem que ser na média nos últimos meses ele gastar mais de 400 reais e tem um telhado vazio pronto para receber um sistema a gente já pode fazer uma proposta para esse cliente do Easy Solar sem nada de investimento tá então está aqui um caso real aqui de um cliente aqui de São Paulo Easy Solar está aqui o depoimento do cliente Fernando Olá pessoal energia solar de graça é isso mesmo estamos aqui em São Paulo na entrega do primeiro Easy Solar Enerzi energia solar sem investimento estou aqui com o Fernando nosso cliente lá atrás a gente está vendo o seu sistema já instalado que já vai começar a funcionar e aí Fernando queria que você contasse para a gente como é que foi tomar essa decisão foi difícil tomar essa decisão de ter um sistema fotovoltaico aqui na sua casa sem investimento não Daniel na verdade eu sempre quis colocar um sistema de energia solar para ter economia sustentabilidade mas eu tinha muito pé atrás por conta do investimento ainda mais com juros como estão altos e a solução do Easy Solar foi uma solução que eu gostei muito porque eu não preciso fazer nenhum investimento e eu tenho um desconto imediato na fatura e eu tenho muito confiança também no sistema WEG que é os equipamentos que vocês utilizam e na Enerzi então a burocracia foi baixíssima foi um sistema sem dor de cabeça sem investimento então para mim estou muito satisfeito é isso aí perfeito e no final do contrato esse equipamento que já está no telhado dele é inteiramente dele ali sem custo a mais por isso então a sua conta já fica mais barata desde o início até o final e no final do contrato você ainda fica com o equipamento para você então somente vantagens vem conhecer essa oportunidade você também Enerzi e equipamentos WEG no telhado da sua casa com zero investimento Obrigado aqui é a casa do Fernando então olha só o tanto de telhado vazio que tem em volta então esse daqui por exemplo é aquecimento de água esse daqui é um fotovoltaico então a gente conta nos dedos ainda tá pessoal então isso daqui é a realidade de todo o Brasil tá e sim eu vi uma pessoa perguntando mas tem o Easy Solar para Grupo A também temos sim tá pessoal logicamente que aí o cliente tem que atender alguns pré-requisitos né mas ele pode tanto estar no mercado livre ou não tá mas a gente pode oferecer Grupo A o desconto pode chegar até uns 15% ali para aquele cliente mas a geração mínima desse sistema a ser instalado no Easy Solar Grupo A tem que ser uma geração de 12 mil quilowatts mês para cima tá então a gente está falando de um sistema de pelo menos 100 quilowatts pico de potência tá então não pode ser um sistema pequeno então não não é qualquer cliente Grupo A ali que vai poder ter um sistema mas lembrando que os clientes Grupo A menores já podem ir para o mercado livre e provavelmente ainda não estão então leva esse cliente para o mercado livre agora se ele for um grande cliente que ainda não está no mercado livre você leva ele para o mercado livre e faz um estudo do Easy Solar Grupo A para ele ou se ele já está no mercado livre também mas tem telhado no próprio local do consumo a gente também pode fazer um estudo para ele para um sistema fotovoltaico sem instalação qual que é a vantagem para a empresa instalar um sistema de graça a vantagem por exemplo uma empresa dessa daqui vamos pegar um sistema desse daqui que são mais de sei lá 500 painéis aqui um sistema grande a gente está falando do investimento aqui de 300 mil reais para cima então essa empresa ela vai pensar muito bem se ela quer descapitalizar tirar dinheiro do capital dela ou pegar dinheiro no banco pegar um financiamento para de 300 mil 500 mil reais para cima sendo que às vezes ela vai preferir fazer o investimento desse porte em outra área da empresa para ela ter mais lucro para ela ter fazer mais estoque enfim geralmente ela vai acabar querendo investir em outras áreas agora se você chega para ela e fala não eu tenho interesse de vir instalar um sistema desse tamanho para você a sua conta vai ficar mais barato ou seja você vai ter economia e sem precisar se descapitalizar e você ainda vai poder fazer um mega de um marketing aqui sustentável em cima disso fazer imagens como essa aqui de um telhado desse todo repleto de placas fotovoltaicas que isso vai trazer muitos e muitos benefícios e contar ponto para o seu cliente final e para o mercado como um todo então só tem vantagem por isso que sim tem muitas empresas que vão querer evitar de fazer um investimento de 500 mil reais 600 mil sendo que você fala a gente instala a gente cuida a gente faz limpeza a gente faz manutenção e tudo mais e no final do contrato você ainda fica com equipamento para você a gente também tem as estações de recarga sem investimento também para grandes empresas então para shopping centers supermercados então para a gente fazer ali várias estações de recarga para atrair clientes então através de um aluguel fixo então o cliente não precisa comprar esses equipamentos a gente faz um sistema de aluguel e pode ser tanto para os carregadores menores quanto para as grandes estações de recarga mais rápida então a gente tem toda uma linha completa desde um carregador portátil que navegue até estações ultra rápidas não sei se vocês viram recentemente uma notícia da Volvo que a Volvo está fazendo várias estações de recarga ultra rápidas pelo Brasil para oferecer de graça para clientes Volvo para quem comprou carro Volvo eles não estão cobrando ainda por essas recargas como uma comodidade para clientes Volvo mas já vão passar a cobrar de clientes que tem outros carros e querem utilizar aquelas estações ultra rápidas da Volvo que na verdade não são da Volvo a Volvo está instalando mas a Volvo fez uma parceria com a VEG então todos os carregadores que a Volvo está instalando em suas estações Volvo são nosso WiMob nossas WiMob Station então para vocês verem que a gente está trabalhando com equipamento top de linha do mercado e aqui a gente sempre traz alguns dos nossos principais grandes clientes grandes marcas então isso daqui é mais para mostrar tanto para vocês que estão chegando agora principalmente para os clientes para falar cara Magalu Bom Futuro simplesmente o maior produtor de grãos do mundo Sicred o Boticário o Grupo Pereira do supermercado dos compras Forte Atacadista são clientes Energia ou seja grandes clientes grandes marcas que poderiam escolher qualquer empresa do mercado mas foram se sentir seguras onde? Aqui com Energia e equipamentos WEG então por que que o seu cliente vai querer arriscar em procurar ali o mais barato procurar uma empresa pequena de pequeno porte se ela pode ter todas essas equipamentos de última geração e fazer como grandes clientes já fizeram tá? E agora a pergunta é para você que está aqui pela primeira vez assistindo uma apresentação como essa você já se imaginou fazendo parte de um negócio que ajuda o planeta melhora a vida das pessoas que é altamente lucrativo e movimenta trilhões de reais por ano no mundo então seu futuro é aqui né por que que você deve se tornar um consultor energia porque esse é um mercado como eu falei que vai movimentar 600 bilhões de reais no Brasil até 2040 então você pode pegar uma parte desse desse bolo para você né a gente está entre os países com maior potencial de geração de energia solar e de adoção de veículos elétricos não é à toa que a BIOID já veio para cá já montou fábrica aqui e assim como outras empresas também já estão vindo como parte da energia você pode oferecer todas as soluções energias renováveis e edificação aqui é a única empresa que você consegue reunir todas as soluções num lugar só então você vai chegar no seu cliente e você vai ter todas as soluções possíveis imagináveis desse mercado para oferecer para o cliente então você não sai de lá sem oferecer alguma solução para ele não é uma franquia então você não precisa comprar uma franquia que às vezes a franquia te limita também a você trabalhar em determinada região e você pode atuar aqui em todo o Brasil então às vezes na franquia além de você ter que fazer um investimento alto você tem uma determinada região só que você pode atuar você não pode atuar em todo o Brasil baixíssimo investimento quando a gente está falando de toda essa estrutura que está à sua disposição já logo de cara então se você ao fazer a sua ativação do seu plano você faz o seu cadastro e se ativa você já tem direito a toda essa estrutura para você fechar negócios em todo o Brasil e tudo isso ao alcance da sua mão então a gente está com o app saindo do forno com os últimos ajustes para a gente ter tudo pelo celular pelo aplicativo lá a gente controla tudo solicita propostas controla nossos ganhos mensais formando a nossa equipe então tudo isso de forma cada vez mais prática cada vez mais rápida cada vez mais ágil para a gente fechar negócio com velocidade e a gente está formando a maior rede de consultores em energias renováveis do Brasil então a gente tem treinamentos vários treinamentos vários eventos então a gente já vou passar o calendário de eventos para vocês a gente está formando equipes ensino à distância materiais de apoio a gente tem tudo aqui então não se preocupe se você está vindo agora para conhecendo esse mercado você fala Daniel energia solar quilowatt megawatt cara não sei nada disso eu também não sabia nada eu sou da área de cinema eu sou formado em cinema sou músico e estou aqui porque eu me apaixonei sempre fui ligado em tecnologia sempre gostei de tecnologia e achei aqui a minha casa a minha cheia aqui dentro então pode ter certeza que você não vai precisar se formar em engenharia a gente já tem um time de engenharia para nos atender aqui para nos ajudar mas logicamente que aquele conhecimento básico a gente também tem os treinamentos também para te deixar o mais apto para você começar a trabalhar e levar a informação correta para o seu cliente então tudo que você precisa fazer hoje nesse momento o objetivo dessa apresentação é você se identificar com todo esse mundo de possibilidades você não precisa fazer mais nada é só se identificar com isso e falar cara gostei é aqui que eu quero montar uma carreira aqui dentro então está tudo pronto a energia já está pronta toda uma estrutura pronta uma empresa consolidada você não precisa contratar funcionário não precisa alugar espaço não precisa fazer nada você pode começar aí com a sua lista de contatos aí com a sua rede de relacionamentos pelo seu bairro falando com seus vizinhos e você já tem aí o mercado todo para explorar tá bom? então dê início ao seu novo negócio em energias renováveis que é a economia do futuro e aqui você pode ganhar tanto com as suas vendas tudo que você vender obviamente a comissão é sua mas você também pode construir uma equipe então além de você ganhar com as suas vendas você vai ganhar uma participação de tudo que a sua equipe está fazendo então quanto mais pessoas você ajuda mais pessoas você traz para junto de você e monta uma equipe toda vez que tiver alguém vendendo na sua equipe e ganhando comissão você vai estar recebendo uma participação também por ter trazido essas pessoas tá? então parem com pessoas também leve essa oportunidade não guarde essa oportunidade somente para você até porque você só está aqui nessa sala porque alguém lembrou de você então com certeza você também vai lembrar de várias pessoas que vão se identificar com esse negócio tá? então na venda direta quando você fizer uma venda direta você vai ganhar ali de 4% até 2,5% dependendo do tamanho do sistema então quanto maior o sistema maior a comissão então aqui a gente a comissão mínima nossa está ali girando em torno de uns 500 reais num sistema pequeno residencial pequenininho mas você pode em uma única venda ganhar 10 mil 15 mil reais 100 mil reais 200 mil reais vai depender exatamente do tamanho do sistema que você vender tá? então aqui o mais legal desse mercado que foi uma coisa que me atraiu é que a gente pode falar com qualquer pessoa todo mundo tem uma conta de energia pra pagar no final do mês ninguém escapa dessa conta tá? a não ser que tenha um gato né? mas aí aí é outro caso quem tá ali trabalhando normalmente né? tendo a sua empresa tem que pagar uma conta e essa conta pode ser de 600 reais a um milhão de reais e eu garanto que ninguém gosta de pagar essa conta e se você chega com uma solução todo mundo vai querer sim te ouvir e saber como é que funciona e como é que faz pra não pagar mais tanto de energia tá? então é um negócio que você pode e deve falar com todo mundo quando você traz alguém pra sua equipe que tá entrando pelo transition ou seja tá comprando a primeira parte do sistema dela você ganha também uma comissão de 500 reais porque afinal de contas você tá vendendo um sistema só que por partes parcelado então toda vez que essa pessoa for comprando as outras partes do sistema você também vai ganhando comissão então os módulos vão ficando mais baratos então a nossa comissão também acompanha esses descontos mas cada pessoa que você traz você tem um potencial ali de ganho de 1250 quando essa pessoa finalizar o sistema dela e o mais legal da Enesi é que cada um pode ir na sua velocidade você comprou seu primeiro módulo hoje você não tem que comprar outro módulo daqui mês que vem daqui dois meses não você tem cinco anos pra montar a sua usina com calma então cada um vai na sua própria velocidade e tem gente que de um módulo já pula pra um sistema direto já porque entrou uma grande comissão entrou uma promoção aqui de Enesi pô não vou nem pelo Transition mais já vou fazer um upgrade e já vou comprar o sistema pra minha casa e aproveitar uma promoção como é o caso do Lorival de Florianópolis que acabou de fazer isso ele entrou pelo Transition e logo depois já comprou o sistema da casa dele que daqui a pouco já deve estar sendo instalado lá em Floripa bom quando é um cliente Easy Connect aquele que a gente está conectando a uma usina por assinatura a gente ganha um e-mail ou 4% depende da região em cima da mensalidade que aquele cliente está pagando todo mês e a gente ganha isso por 12 meses então o cliente está ali pagando todo mês a gente está recebendo de um e-mail a 4% todo mês então quanto maior a carteira você vai montando todo mês está ali pingando o Easy Solar grupo B para baixa tensão como é que ele funciona para as residências e pequenos comércios você vai receber a sua comissão em duas etapas então a primeira etapa é quando é em cima do valor da primeira fatura então essa comissão ela só ia ser paga realmente efetivamente quando chegasse a primeira fatura para o cliente mas ela foi antecipada agora a pedido é de todos nós então a empresa conseguiu isso com o nosso parceiro tá então você assinou o contrato com o cliente agora a Easy Solar vai fazer a visita técnica estando tudo certo no local ali para receber o sistema você já vai receber 50% do valor daquela primeira fatura que ainda vai chegar para o cliente mas você já vai receber antecipadamente tá então 50% do valor da primeira fatura então se é uma fatura aqui de 2.750 reais aqui de um comércio você já vai receber metade aqui e depois quando chegar a segunda fatura você passa a ter uma recorrência de 1,5% por 5 anos de recorrência tá então mais uma vez aqui a gente vai montar uma carteira a gente não está vendendo no sistema para a pessoa a gente está levando um benefício uma energia limpa uma economia para o cliente que o cliente não tira dinheiro do bolso a conta dele fica mais barata então é muito fácil então isso aqui lá fora lá nos Estados Unidos a gente tem lá a Sunrun por exemplo que faz tá fazendo várias vendas como essa nesse modelo então a gente está começando agora aqui no Brasil então vocês aí tem essa missão de levar isso para o Brasil todo fazer uma carteira que vai ficar te rendendo pelos próximos 5 anos tá de forma muito fácil e rápida quando for um cliente ISO Solar do grupo A da alta tensão aí a comissão é a mesma comissão que seria de uma venda normal de uma venda direta então aqui não tem recorrência mas em compensação é dinheiro na mão de uma vez então comissões aqui a gente está falando de comissões que começam a partir de 9 mil reais para cima porque a gente está falando de sistemas de 100 kW para cima que o cliente não está comprando lembra aqui no ISO Solar ele não está comprando mas você vai receber da mesma forma que se estivesse fazendo uma venda seria uma venda muito mais difícil de fazer como eu falei são sistemas que custam de 300 mil reais para cima então aqui você está levando esse sistema para o cliente sem investimento só que você recebe como se fosse uma venda direta tá bom então excelente produto o mercado livre de energia a gente também ganha em duas etapas quando o cliente fecha o contrato conosco já a gente já vai fazer o contrato de mercado livre com ele ele já vai garantir o valor da energia que ele vai comprar do produtor de energia e aí tem todo um tempo ali para fazer essa migração efetivamente ocorrer porque ele precisa se desligar do contrato com a concessionária tem que fazer um aviso para a concessionária então isso pode levar de três meses até um ano por exemplo se ele acabou de renovar o contrato já vai ter que esperar um ano para fazer essa migração mas quando ele efetivar essa migração você passa a receber dois reais por megawatt de consumo todo mês também de recorrência pelos próximos cinco anos tá e todos os outros produtos e serviços que a gente tem seguro limpeza manutenção monitoramento venda de carregador veicular venda de baterias você vai receber cinco por cento do valor daquele produto ou serviço de comissão tá e aí falando agora da construção de equipe você que está entrando agora coloca na sua cabeça o seguinte os seus primeiros 60 dias é a hora de você recuperar o investimento que você vai fazer agora para entrar no negócio e já trazer as pessoas certas para junto de você para você já montar a sua equipe por quê? porque a empresa tem um bônus de aceleração que só vale para quem está começando o negócio então nos seus primeiros 60 dias a cada duas pessoas diretas que você cadastra na sua equipe você vai ganhar 500 reais tá? se essas pessoas forem optar pelo plano business você não ganha nada pela ativação delas porque elas não estão comprando nenhum produto ainda então não sobe pontuação e não sobe comissão mas por você ter trazido duas pessoas dessa forma nos seus primeiros 60 dias a empresa vai te pagar 500 reais em e-cash que é uma moeda interna ali da plataforma que é dinheiro também vale a mesma coisa que o real só que você só consegue usar dentro da plataforma então vai te ajudar a fazer compras ali dentro da sua plataforma agora se você traz duas pessoas da mesma forma que você entrou ou seja pelo transition então você você traz uma pessoa pelo transition você já ganha 500 reais de cada uma então se você trouxe duas pessoas você já ganhou 500 reais de cada uma quando elas compraram o primeiro módulo transition dela mas por ter trazido duas pessoas nos seus primeiros 60 dias você ganha mais 500 reais ou seja com duas pessoas você já pagou metade do seu investimento do seu primeiro módulo então se você trouxer quatro pessoas apenas para a sua equipe nos seus primeiros 60 dias você já pagou o seu primeiro módulo que custa 2,995 você já ganhou até mais que isso você já ganhou uns 3,200 juntando todas as bonificações que você vai receber com 4 pessoas apenas mas aqui não tem limite se você trouxer 10, 20 quantas pessoas você conseguir trazer para a sua equipe nesses primeiros 60 dias é ótimo porque você já começa a ganhar dinheiro e aí você vai começar a colocar suas primeiras propostas no sistema e começar a trabalhar suas primeiras vendas mas você trazendo montando a sua equipe você já recupera o seu investimento então não deixe de falar com as pessoas principalmente agora que você vai entrar no negócio e o legal de você montar uma equipe gente é o seguinte é que como eu falei toda vez que alguém da sua equipe estiver ganhando comissão você recebe uma porcentagem então isso daqui pode chegar até o seu sétimo nível de profundidade o que significa isso significa que eu trouxe o Abílio o Abílio é meu primeiro nível o Abílio eu trouxe o José o José o José já é meu segundo nível e assim por diante então pode chegar até sete níveis de profundidade nesse exemplo aqui por exemplo eu levei um tempo aqui para construir essa equipe então eu tenho nove pessoas aqui no meu segundo nível essas nove trouxeram mais três que trouxeram mais três e assim por diante então nesse mês aqui todo mundo recebeu uma comissão de apenas mil reais no mês só que como eu tenho todas essas pessoas aqui eu recebi trezentos e nove mil reais seiscentos só desse bônus tá ah isso aqui acontece da noite para o dia logicamente que não mas você vai começa pega aquela meta pega quatro pessoas coloca quatro pessoas na sua equipe e ajuda essas quatro pessoas a trazerem mais quatro assim todo mundo recupera o seu investimento e a rede cresce de forma muito rápida e daqui a pouco todo mundo está fazendo venda e você está recebendo a participação de todas essas pessoas beleza e aí todas as suas vendas elas geram comissão e geram pontuação também que vão contar para o seu plano de carreira então essa pontuação que é gerada tanto pelo pelo seu trabalho pelas suas vendas quanto pelas suas vendas de equipe é uma pontuação que não inspira então se você começa hoje a trabalhar e não para mais você naturalmente vai alcançando todos os níveis dentro da empresa e a hora que você atinge aqui o nível de plátino para cima você tem premiações especiais te esperando para te reconhecer por esse trabalho fantástico que você já está fazendo então no nível de plátino você já tem uma viagem para o resort nacional tudo pago pela ENESI então estamos ali com o professor Lauri que já está quase já batendo essa meta em tão pouco tempo ele já está no nível de gold mas está quase ali chegando já nesse nível de plátino então parabéns Lauri e toda a equipe pelo trabalho fantástico que estão fazendo e todo mundo também está crescendo de forma rápida e depois do nível de diamond aqui já é uma viagem para o cruzeiro internacional então aqui é uma viagem de sete noites pelo caribe e eu já estou com essa viagem aqui garantida também então já fiz essa viagem aqui no passado e eu estou com essa viagem para o cruzeiro agora só esperando marcarem a data para eu poder ir nessa viagem então ela provavelmente deve acontecer final do ano ou começo do ano que vem então dá tempo ainda de quem está aí no negócio se qualificar e ir junto conosco nessa viagem também aqui a gente sempre traz aqui esse depoimento esse exemplo para todos nós que é a dona Mércia a Mércia Figueiredo que já é uma consultora diamond aqui na Enerzi já está vai estar no cruzeiro junto conosco lá e aqui tem um depoimento dela bacana a gente fez uma live recentemente aqui depois até posso passar para vocês porque realmente é uma lição de vida entrou na Enerzi com 70 anos de idade já está com 74 e mais ativa do que nunca feliz da vida com essa oportunidade está mudando a vida dela então aqui está um exemplo para todos nós que esse negócio não tem idade basta querer fazer mesmo e buscar o que tem que ser feito eu estou quase chegando nesse próximo nível aqui então para alcançar o meu patrocinador aqui o meu amigo Nelson Barbiero que já está aqui qualificado para Carbon Diamond aqui é uma viagem para os Estados Unidos ali para Las Vegas para coincidir com a maior feira de tecnologia que acontece lá que é a CS então para você voltar de lá muito mais antenado com tudo que ainda vai ser lançado no mercado e te dar mais energia ainda para você continuar trabalhando porque aí no próximo nível além de ganhar uma viagem para a Europa essas viagens é sempre você um acompanhante e aqui no Carbon to Diamonds além de ser uma viagem para a Europa você vai ganhar um carro 100% elétrico dado pela Enerzi para você como forma de reconhecimento então logicamente mais uma vez isso aqui não é mágica isso aqui não é da noite para o dia mas como eu falei a pontuação ela não expira então se você olhar para frente olhar só lá para frente começar a fazer o negócio e não parar mais obrigatoriamente naturalmente você vai alcançar todos esses níveis aqui que estão esperando por todos nós então garanta seu futuro empreenda no mercado que mais cresce e vem fazer parte da Enerzi fale com a pessoa que te convidou aí também para ela te ajudar a escolher qual plano mais se adequa à sua situação atual a gente tem o plano business voltado para quem só quer vender para quem só quer ser vendedor ou seja então só estou interessado no business eu quero poder vender energia solar oferecer todas as soluções de Enerzi não estou preocupado com fazer equipe ainda então esse daqui é um plano que te atenderá muito bem você faz um investimento de R$1.495 mas precisa saber que desses R$1.495 apenas R$995 vão ficar de crédito te esperando para quando você quiser fazer um upgrade no seu plano então você investe R$1.495 mas fica somente com R$995 ali de crédito e você ainda não participa de todo o plano de carreira da Enerzi e você só vai ganhar ali com as pessoas diretamente que você trouxer então você não ganha ainda com equipe em profundidade nada disso e não participa do plano de carreira ainda então se você já está pensando em formar equipe não olha para esse plano porque esse plano não vai te atender eu já recomendaria para todo mundo o plano Transition por quê? porque o plano Transition você já está começando a comprar a primeira parte de um sistema fotovoltaico que é seu então você investe R$2.995 mas eles ficam ali 100% de crédito para você então você não perde nada do que você investiu na verdade você ainda vai ficar rendendo todo mês porque você tem ali um crédito mensal de até R$20 em cash todo mês que vem daquelas usinas da Enerzi então o seu dinheiro não está parado já está rendendo você já está no negócio você já pode fazer participar de todo o plano de carreira e aí você tem a opção de seguir pelo Transition comprando de módulo em módulo ou você pode fazer como lá o Lorival lá em Florianópolis fez então ele entrou pelo Transition depois estudou com calma qual que era o sistema que ele queria para a casa dele e tal foi lá fez todo o processo com calma e aí na hora de pagar o sistema dele que foi um sistema bem maior que R$3.5 então isso aqui é um exemplo mas pode ser um sistema de qualquer tamanho então para a casa dele se eu não me engano acho que foi um sistema ali de uns 19 módulos 20 módulos mais ou menos então ele pôde usar esses dois R$995 inteiramente de crédito para bater na compra do sistema direct dele então ele fez um upgrade direto para o direct e usou os dois R$995 sem perder nada daquilo que ele tinha investido então essa é uma recomendação que eu dou para todo mundo você já está pensando em comprar um sistema para a sua casa ótimo mas você quer fazer o negócio então ativa com o Transition agora para você já poder ter acesso à sua plataforma de imediato já poder começar a trabalhar e aí você vai fazer o seu estudo do seu sistema direct com calma porque isso aqui leva um tempo tem que fazer visita técnica tem que fazer contrato se vai ser financiamento ou não então para você não ter que ficar ali duas a três semanas esperando para começar a trabalhar entra pelo Transition e aí faz o seu direct com calma porque a hora que você chegar na fase de contrato você vai poder abater integralmente aqueles dois 995 tá bom mas se você gasta mais de 400 reais na sua casa tem um terado vazio você pode tentar um plano Easy Solar para você fazendo isso você sendo aprovado seu crédito sendo aprovado você vai ganhar um sistema fotovoltaico você não vai pagar nada pelo seu sistema fotovoltaico que vai ser instalado na sua casa e você também não vai pagar nada para entrar na Enerzi tá então essa é uma forma de entrar na Enerzi se tornar um consultor ganhando o sistema e ganhando o negócio sem investir nada logicamente que para isso você precisa se qualificar ali para ser um estar no perfil de um cliente isso solar né gastar mais de 400 reais na média de consumo e ter um telhado aí na sua casa tá bom então essas são as formas aí de você poder começar o seu negócio agora o mais importante é você falar com a pessoa que te convidou agora para ela te ajudar a escolher qual o melhor plano para você começar o quanto antes então já guardem aí as agendas então sábado tá aí então quem ainda puder estiver na região aí do Paraná estiver próximo vão não deixe de participar desse evento aqui em Toledo no Paraná tá tem até uma mensagem aqui muito especial aí do nosso CEO para vocês aí Alexandre Sperafico fala pessoal da Energia Alexandre Sperafico eu já estou aqui em Toledo no Olinda Parque Hotel local do nosso evento do dia 27 e os ingressos já estão se esgotando então garanta sua vaga traga o máximo de pessoas para esse evento vamos contar com a presença VIP da WEG do Harish Melzer Neto diretor da WEG então não perca esse evento com certeza vai ser um divisor de águas aqui para a região sul para te mostrar um modelo revolucionário de negócios da Energia então traga o máximo de pessoas e não perca a chance de estar presente aqui com a gente é isso aí é isso aí pessoal então quem tiver aí é uma realmente uma grande oportunidade de conhecer aí os nossos o nosso CEO nossa CSO Alexandre e também conhecer e também conhecer simplesmente a pessoa que manda e desmanda na WEG no nosso setor de energia solar que é o Harish Melzer Neto simplesmente o filho do 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 CEO que era o CEO da WEG agora que acabou de ser substituído ali mas é simplesmente a pessoa que comanda toda a área de energia solar e também o nosso anfitrião lá né o Rafael Loureiro consultor Platino Energia também recepcionando todos vocês aí idealizador desse 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 evento também tá desse almoço de negócios então é um almoço de negócios tá então as vagas são limitadas mas vale muito a pena tá pra você conhecer realmente de perto quem é a Energia e quem é a WEG tá bom e aí é pra dia 10 de agosto tá a gente vai ter uma feijoada de negócios e aí quem vai fazer esse convite pra vocês é quem vai estar lá aí que é o meu patrocinador meu grande amigo Nelson Barbiero que tem um recado pra vocês aí também e aí galera Nerzi Nelson Barbiero Júnior aqui da sede convidando vocês pra uma feijoada de negócios da Enerzi no Balneário Camboriú dia 10 do 8 eu e o André Olho da WEG estaremos presentes nesse evento para expandir os seus conhecimentos sobre energia renovável venha conhecer o nosso mundo de possibilidades aguardo vocês lá é isso aí então mais um representante aqui da WEG que é o Project Manager da WEG que é o Carlos Andrioli que se intitula aí como Rei do Agro então sigam ele aí já nas redes sociais o Rei do Agro ele dá várias dicas de energia aí voltadas pro agronegócio então vai ser um evento aí também muito especial lá em Balneário Camboriú então pessoal de Santa Catarina não pode perder esse evento tá então olha só a programação 10 horas começa o evento às 11 né vai ter apresentação de negócios com a Enerzi com a WEG uma hora da tarde é a feijoada né o almoço aí vai ter um sorteio de brindes e às 15h30 passeio de helicóptero com uma vista inesquecível de Balneário Camboriú e arredores tá então pra participar do sorteio é necessário chegar até às 11h então se você ainda não garantiu também é da região quer participar desse evento fala com a pessoa que te convidou e já entra lá pra garantir o seu a sua vaga tá bom e voltando a falar dia 26 de agosto esse grande esse mega evento aqui em São Paulo tá um dia antes da InterSolar então aqui realmente vai ter aí os nossos parceiros da Revo nosso parceiro da Green Yellow que é o nosso parceiro do Easy Solar no Grupo B o nosso parceiro do Easy Solar no Grupo A com certeza vai ter alguém da VEG também nesse evento que a gente tá confirmando tá entre outros VIPs aí também que vão ter então vai ser um evento fantástico impedível e depois tem a feira né então fala com a pessoa que te convidou veja ali qual que é o plano que você vai começar já começa a fazer suas vendas já começa a formar sua equipe e estamos juntos aí com a Energia você tem um mundo de possibilidades tá bom eu vi que teve várias dúvidas aqui no chat tá então acho que já foram respondidas aí também pelo Josiel mas aproveita agora pra falar com a pessoa que te convidou eu também vou fazer isso agora vou falar com os meus convidados agora no particular então fala com a pessoa que te convidou e estamos juntos não vejo a hora de ver vocês aí em algum desses nossos eventos e também no nosso grupo aqui de WhatsApp dos consultores Energia tá bom boa noite a todos fiquem com Deus e até a semana que vem terça-feira estamos juntos aí também nesse mesmo horário tá bom abraço tchau tchau pessoal abraço boa noite